Vem lá, vamos esconder no meu canto! Vamos lá! Eu te achei, eu te achei, te achei, eu te achei, eu te achei, eu te achei, eu te achei, te achei, te achei. Onde está a mamãe? Onde está a mamãe? Onde está a mamãe? Te achei, eu te achei, eu te achei, eu te achei, eu te achei, te achei, eu te achei, eu te achei, eu te achei. Eu te achei Onde está a irmã? Onde está a irmã? Eu te achei Onde está a irmã? Onde está a irmã? E aí amara dança? Te achei Eu te achei Ah Rigoni! Te achei Te achei Eu te achei Eu te achei Te achei Onde está o papai? Onde está o papai? Onde está o papai? Te achei Onde está o papai? Onde está o papai? Te achei Oi que menininho, oi que está o menininho E vou pegar o seu Te achei Tchau